Os depósitos sedimentares dessas idades são de quatro espécies. Os conglomerados, matéria depositada perto das linhas de costa. Os arenitos, depósitos feitos em águas rasas, mas onde as ondas eram suficientes para impedir o depósito de lodo. Os xistos, depósitos feitos em águas mais profundas e calmas. O calcário, incluem-se aqui os depósitos de conchas de trilobitas em águas profundas. Os fósseis de trilobitas dessa época apresentam certas uniformidades básicas, acompanhadas de variações bem assinaladas. Os desenvolvimentos animais iniciais das três implantações originais da vida eram característicos. Aqueles que apareceram no hemisfério ocidental eram ligeiramente diferentes daqueles do grupo eurasiano e australásico, ou australiano-antártido. Há 370 milhões de anos, ocorreram submersões tremendas, quase totais, da América do Norte e América do Sul, seguidas dos afundamentos da África e Austrália. Apenas algumas partes da América do Norte permaneceram acima desses mares rasos do Cambriano. 5 milhões de anos mais tarde, os mares estavam retraindo-se diante da elevação da Terra. E todos esses fenômenos de afundamento e elevação de terras não eram drásticos, acontecendo vagarosamente durante milhões de anos. Os extratos, contendo o fóssil dos trilobitas dessa época, afloram aqui e ali em todos os continentes, exceto na Ásia Central. Em muitas regiões, tais rochas são horizontais, mas nas montanhas elas são inclinadas e distorcidas por causa da pressão e das dobras. E tais pressões modificaram em muitos locais o caráter original de tais depósitos. O arenito transformou-se em quartzo, o xisto transformou-se em ardósia, enquanto o calcário converteu-se em mármore. Há 360 milhões de anos, as terras ainda estavam emergindo. A América do Norte e a América do Sul encontravam-se bem acima do mar. A Europa Ocidental e as Ilhas Britânicas estavam emergindo, exceto partes do país de Gales que se achavam profundamente submersas. Não havia grandes lençóis de gelo durante essas idades. Os depósitos supostamente glaciais que surgiram por causa desses extratos na Europa, na África, na China e na Austrália, são devidos às montanhas glaciais ou ao deslocamento de detritos glaciais de origem recente. O clima no todo global era oceânico, não continental. Os mares do sul eram mais quentes que atualmente e estendiam-se desde a América do Norte até as regiões polares. A corrente do Golfo corria pela parte central da América do Norte, sendo defletida na direção leste para banhar e aquecer as margens da Groenlândia, fazendo daquele continente, hoje coberto por um manto de gelo, um verdadeiro paraíso tropical. A vida marinha era a mais uniforme em todo o planeta, sendo constituída de algas marinhas, organismos unicelulares, esponjas simples, trilobitas e outros crustáceos, camarões, caranguejos e lagostas. 3 mil variedades de braquiópodes apareceram no final desse período, e dessas, apenas 200 sobreviveram. Esses animais representam uma variedade de vida primitiva que chegou até o tempo presente praticamente sem se alterar. Mas os trilobitas eram as criaturas vivas predominantes. Eram animais sexuados e existiram em muitas formas. Sendo mal nadadores, flutuavam preguiçosamente na água ou se rastejavam ao longo do fundo do mar, encolhendo-se por auto-proteção quando atacado pelos seus inimigos surgidos posteriormente. E cresceram em comprimento, de 5 a 30 centímetros, e desenvolveram-se em 4 grupos distintos. Os carnívoros, os herbívoros, os onívoros e os comedores de lodo. A capacidade de subsistir desse último grupo em boa parte de matérias inorgânicas, sendo o último animal multicelular com essa capacidade, explica a sua multiplicação e a sobrevivência prolongada. Esse era o quadro biogeológico de Urântia no final daquele longo período da história do mundo, abrangendo 50 milhões de anos que os vossos geólogos designaram como o Cambriano. Agradecimentos a todos os homens. Agradecimentos a todos os homens. Agradecimentos a todos os homens.